O Bruno Negros pelo Mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, em edição extraordinária, diretor do Flamengo traz novidades sobre a possibilidade do Flamengo comprar um clube em Portugal. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações diárias sobre vídeos que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, pessoal. Muita gente vem me perguntando muito como anda aí a possível compra do Flamengo do Tondela. Está ali, coloquei, inclusive, no meu expositor aqui uma camisa do Tondela. E parece que, na última quinta-feira, num congresso chamado Invest Smart 2022 ou 2022, o diretor de finanças, Rodrigo Tostes, fez uma palestra e voltou a falar sobre o assunto. Quem traz essa notícia é o site Mundo Rubro Negro. Já não é segredo para a grande maioria das pessoas do Flamengo tentar contratar um clube em Portugal. Ou melhor, comprar a sua SAD. Pessoal que acompanha aí o futebol brasileiro, mais ou menos como o Ronaldo fez com o Cruzeiro ou o John Texer fez com o Botafogo. A ideia do Flamengo é investir algo em torno de 50 milhões de euros e um dos clubes indicados para isso é o glorioso Tondela, da cidade de Tondela, clube que subiu em 2014 e 2015 para a primeira divisão portuguesa e nunca caiu, clube inclusive que está na semifinal da Taça de Portugal, quanto o Mafra, podendo ser pela primeira vez finalista da Taça de Portugal. Aliás, se você quiser ver uma cobertura exclusiva desses jogos, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, o único canal Rubro Negro que vai acompanhar aí a odisseia do nosso querido Tondela para a conquista do seu primeiro título aí na primeira divisão. Disse Rodrigo Tostes nesse congresso, não consigo ver onde não vai funcionar, olho para todos os lados e as oportunidades são gigantes, é eminente. Disse o Fício de Finanças, que também aproveitou para listar alguns benefícios para a compra de um clube no exterior. Tostes acredita que valorizar e levar a marca para fora para valer mais como instituição e ganhar mais adeptos, produtos e portfólio são só algumas das vantagens do Flamengo comprar um clube em Portugal. Há dez anos, quando a gente dizia que ia reformular o Flamengo, fomos chamados de maluco e agora a gente está falando que vai comprar um time na Europa e estão chamando de malucos também. Disse Rodrigo Tostes, vice-presidente de Finanças. Ele está bastante otimista com o projeto, falou sobre a dificuldade em conseguir torcedores na Europa da mesma forma que os clubes europeus, por exemplo, conseguem torcedores no Brasil. Para ele, um dos motivos é a falta de transmissão dos campeonatos nacionais no velho continente. Isso é verdade, aqui em Portugal é uma grande exceção. Sendo assim, a compra de um clube no exterior ajudaria nessa fidelização de novos torcedores. Abre aspas para o Rodrigo Tostes. Está muito claro que precisa ser um dos próximos passos. Qualquer empresa tem duas formas de crescer. Aumentando o produto e portfólio ou aumentando o mercado dela. Então, os times de futebol não vão crescer sem sair do ecossistema do Brasil. Se perguntar no mundo inteiro no que o Brasil é conhecido, vão falar de três, quatro coisas. E uma delas será o futebol. Então, é um potencial de mercado espetacular. Além disso, Tostes afirmou que o Flamengo é somente o pioneiro nesse processo. Isso porque ele acredita que daqui a alguns anos, diversos clubes brasileiros vão ter times na Europa. Ele garante que a compra de um clube europeu está na realidade e nas cifras do mercado brasileiro. Abre aspas para o Tostes de novo nesta palestra. Eu acho que a discussão daqui a três, quatro anos é a quantidade de clubes que fizeram isso. E todo mundo espera o caminho inverso. Um clube europeu vir para o Brasil. Nas cifras do mercado brasileiro hoje, é amplamente possível comprar um clube europeu e expor seu jogador lá. Precisa do investidor e pessoas certas para fazer. Não consigo ver nenhum downsize de um clube brasileiro não ter um clube em determinado mercado europeu para expor os jogadores e oferecer outro portfólio para a torcida. Tem vontade e poder de consumo. É um caminho muito claro para os clubes brasileiros, projetou o diretor Rubro Negro. E disse, tem atleta no Flamengo que vale mais do que um clube de futebol, afirmou Rodrigo Tostes. No entanto, as vantagens do projeto também se estendem para dentro das quatro linhas. De acordo com Rodrigo Tostes, um clube no exterior também serviria para a formação de novos talentos e vitrine de exposição de jogadores rubro-negros. Entre aspas, de novo, a formação de um atleta é muito importante. É diferente o que se passa e pede para eles, o que se exige deles. Então, se aquele clube compra um jogador por causa da formação, por que vou deixar de ter esse upside do meu atleta? Por que não tem uma vitrine ou uma parceria? Por que não tem um clube? Na minha visão, a gente ainda pensa muito pequeno, opinou o Tostes. Contudo, vale ressaltar que o clube não será uma filial do Flamengo, segundo o próprio Rodrigo Tostes. Em um documento que o portal GE teve acesso, o rubro-negro indica que pode ser um provedor de talentos para a equipe europeia. O dossiê mostra, por exemplo, que vendas de Lucas Paquetá para o Mila, Vinícius Júnior e Renier para o Real Madrid. Por outro lado, o clube mostra que esses casos são poucos. Isso porque de 40 atletas que cumprem toda a progressão nas categorias de base, somente cinco atuam no elenco profissional. Além disso, são emprestados e 25 dispensados todo ano. Ou seja, galera, ou seja, a história não morreu. O Flamengo aí está na captação dos investidores. Segundo o Rodrigo Tostes, eles estão na fase de escolha dos investidores. Vale a pena lembrar, de 50 milhões de euros, o Flamengo é só o cabeça de toda a projeção. Serão investidores externos do Brasil que arcarão com essa despesa. O Flamengo entrará com a sua marca, entrará com a sua expertise de administração de futebol e comprará dentro de muito pouco tempo um clube aqui em Portugal. Pode ser o Tondela? O Tondela é um dos nomes que podem vir a ser a sádio do Tondela, não o clube. Pode ser um dos nomes que o Flamengo adquira? Sim, pode ser um dos nomes. Existe aí, sim, uma conversa entre a diretoria do Flamengo e o Tondela. Se não, qual será o outro clube? Farei essa semana alguns vídeos sobre esse assunto. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, se inscreva aqui no canal, se inscreva no canal, busque, já fiz alguns vídeos anteriores, mas vou trazer durante toda essa semana mais detalhes em relação à possível compra do Flamengo de um clube aqui em Portugal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal e acione o sininho para que você tenha acesso rapidamente às informações que eu vou trazer direto de Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.